Fala família, a pergunta de hoje no Sepulveda Responde é do Caio Meira Ele aqui diz o seguinte Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte, tio Chico Primeiramente parabéns pelo trabalho realizado e pela disponibilidade dada aos seguidores do canal Meu nome é Caio, tenho 34 anos, com joelho de 50 e moro em Brasília, Distrito Federal Se tudo ficar muito grande, pode pular para a parte em negrito É o seguinte, é longo tá pessoal, mas vale a pena para ele contextualizar tudo e é bem legal aqui a dúvida do Caio Então, se você não tem muita paciência, coloca aqui, aperta esse troço dessa engrenagem aqui Bota 1.7, 2, 2x, 2x, enfim, mas vale a pena a leitura aqui A minha história é a seguinte Aprendi a andar de moto por incentivo da minha esposa E ela abandonou a moto, uma Sandal Hunter 90, quando engravidou E alguns anos depois, por incentivo meu, adquiriu uma Yamaha, fez a 150 Fiz a moto, escola, mas foi um picolé de chuchu que aprendi a guiar de verdade Sempre dividimos a moto, ele e a esposa dele Ela é conjunta, a moto tá, é conjunta com a esposa dele Temos uma filha e não podemos abrir mão do carro em casa Então o uso da moto é de acordo com a necessidade diária de cada um Hoje temos uma Kawasaki Ninja 400 Na época da troca, cogitamos a MT-03 Mas a Yamaha em Brasília não tem test ride E nos recusamos a pagar o valor da moto Sem nem ao menos existir a possibilidade de ligar o painel Bola fora da Yamaha Conhecemos a CB500F no famoso Moto Capital Lá em Brasília, que é o evento que ocorre todo ano Mas nas lojas da Honda, a situação era a mesma da Yamaha Fomos ver a Kawasaki Z300 Na Kawasaki Suprema É a concessionária E aqui ele coloca uma observação E vou dar o crédito a quem merece Então parabéns aí a Kawasaki Suprema de Brasília Que dá test ride nas suas motos Fomos bem atendidos e tinha a moto pra test ride Assim como a Vulcan, Versys e a quase recém-lançada Ninja 400 Andamos e foi paixão a primeira guiada Pra quem estava acostumado com 150 cilindradas A moto não vibra, anda bem, freia bem, nada a reclamar Quando precisei da garantia, fui bem atendido A moto na minha mão, com o trânsito daqui de lá de Brasília Consome em média 28 e 29 km por litro A patroa com o espírito de pateta motociclista Aquele desenho do pateta que ele fica no trânsito Ele coloca aqui com a mão mais pesada Mas com respeito ao trânsito Consome 25 a 24 km por litro Tudo isso na cidade Mas porém, contudo, entretanto, todavia O uso é quase diário Mas quando queremos andar juntos A briga é pra quem não fica na garupa Dura igual a um cabrito Dá pra falar a marca do palito de dente Se passar por cima de um asfalto Por isso evitamos Ele tá falando que a garupa é péssima, tá gente? Também Por isso evitamos passeios longos E revezamos a garupa pra não sofrermos Então assim, eles estão admitindo aqui Que a garupa da Ninja 400 Não é legal, não é confortável A moto é ótima Mas para o nosso uso conjunto Se tornou inadequada E aí vem aqui a pergunta do Caio A dona Onça andou em uma Teneré 250 E na Himalayan Onde fomos muito bem atendidos E adorou o conforto Que uma Trail com uma próxima E ela quer uma Trail com uma próxima moto da casa E por causa de um vídeo seu Ela está encantada com a Vestron 650XT Ela tem muito receio De custo de manutenção da BMW E Triumph Então nem passa muito perto Já eu gostaria de uma Custom E eu sou encantado pela Midnight Star 950 Do Piccolo de Chuchu E da Sports T1200XL Custom Da Harley Davidson C.A. pela cor em dois tons E C.B. pelo estilo estradeiro Também tem a Vulcan da Kawasaki Mas seria minha terceira opção Pesa contra e amarra a falta de ABS Em uma moto tão grande E ele já foi essencial na Ninja Contra a Sports T1200 E o receio da manutenção ser muito acima de uma Midnight Star Ou Vestron Eu particularmente não sou fã de Big Trail Mas admito que é até difícil encontrar alguém falando qualquer coisa contra a Suzuki Enfim A Suzy seria uma moto zero A Harley semi nova Mas já ciente que daria uma revisão geral E que talvez precisasse investir em algo com acessórios para conforto da garupa O trânsito aqui é bom em relação às outras capitais Os carros tem costume de abrir caminho para motos maiores E os corredores são largos por natureza Então acredito que tamanho não atrapalharia Pero no mucho E agora, José Ele bota Chico Abraço, sucesso e continue firme e forte na caminhada Caio Meira Caio, adorei seu e-mail aqui Super descontraído Galera, mandem a dúvida de vocês por e-mail, tá? Fale com arroba chicocepulveda.com.br Fica até melhor por e-mail Porque dá para fazer uma leitura bem melhor do que se vocês colocarem nos comentários O hashtag Sepulveda Responde Então mandem suas dúvidas do Sepulveda Responde aqui para o meu e-mail Fale com arroba chicocepulveda.com.br Vamos lá, Caio Já de antemão, mesmo que vocês tenham sido super bem atendidos aí em Brasília Eu descarto a Himalayan A Himalayan não é uma moto confiável E aí eu digo a Himalayan Eu não estou falando Royal Winfield A Himalayan é uma moto que aqui no Brasil só trouxe problemas E aí eu vou ser bem incisivo com você Dizendo Cara, essa moto ela não tem mais Eu não acredito mais na solução dessa moto Pelo menos aqui no Brasil E vocês verão aí a partir de 2022 Várias bombas explodindo aí no colo da Royal Winfield De pessoas insatisfeitas por terem suas motocicletas fora de garantia E dando problema de cabeçote Vários probleminhas que até então não ocorreram antes da garantia E quando se perde a garantia vai pipocar um monte de problema E vocês verão Escreva o que eu estou dizendo Várias pessoas insatisfeitas com as Himalayan Que até então super satisfeitas Mas quando acabar a garantia E não houver mais troca de cabeçote Que é caro Fora da garantia Aí vocês verão várias pessoas insatisfeitas Com a Himalayan Que aqui no Brasil Não deu certo Somente no Brasil Porque A gente ainda não tem certeza Porque a marca não se posiciona Então Caio Não vá de Himalayan Porque é barril Até o momento Não recomendo Qual foi a outra que você falou aqui Que você disse que estava pensando Fora da Himalayan Você falou na Teneré 250 Para vocês dois Não recomendo Porque eu já percebi Que vocês já estão acostumados Com a moto de 400 cilindradas Com mais potência Principalmente para Para ultrapassagens Vocês gostam de viajar em conjunto Então Eu não recomendo a Teneré Porque vocês já passaram Dessa barreira aí E vocês fazerem esse downgrade Aí seria um pouco frustrante Para a experiência de vocês Descer para uma moto de 21 cavalos E que é aquela coisa devagar e sempre Mesmo ela sendo confortável Para você e para a sua esposa Vocês revezando aí A garupa Mas eu não recomendo essa moto Eu acho que para vocês Vai ser frustrante a experiência E aí É uma visão minha Mas vocês pedem Em velocidade Em torque Mas vocês ganham Na economia Mas eu acho que não é o foco De vocês isso Eu acho que vocês querem Uma moto Para viajar Para que vocês possam Curtir a moto Em viagens E revezando a garupa Vamos lá Harley Davidson A Sportster 1200 XL Eu não recomendo Para vocês dois Mas não recomendo mesmo Porque é uma moto Extremamente desconfortável Para garupas A linha Sportster Não é legal Para garupa Isso eu sempre cravei Aqui no canal Eu tenho Uma Iron 1200 E eu digo Qualquer Sportster Ela não é confortável Claro que tem pessoas Que rodam com garupa Que curtem Mas eu tenho certeza Que se elas tiverem Experiência Em uma moto Mais confortável Exemplo de uma Softail Eles vão tirar Esse pensamento De que vale a pena Rodar em uma 1200 Em uma Sportster 883 Ou 1200 Com o melhor banco possível Mas não Não é confortável Tá Mesmo que a suspensão Da nova Vou dar exemplo Da nova Da minha Que é uma 1200 Que tem uma suspensão Melhorada Perfeiçoada Mesmo assim Ela continua Muito desconfortável Para garupa Então eu acho Que você vai ter Um gasto Muito alto Adquirindo Uma Sportster Para você e sua esposa Terem aí Problemas com a garupa Problema de dor na lombar Problema de Chegar ao fim de curso Problema da moto Ser muito baixa Vocês terem dificuldade De passar em quebra-mola Problema de buraqueira Na viagem Então não aconselho Nenhuma Sportster Para vocês dois Não é legal É um investimento Que vocês Em pouco tempo Ficarão extremamente Arrependidos Então é melhor Vocês comprarem uma moto Com um tiro certeiro Fazendo uma bela compra Para que vocês fiquem Muito tempo Com essa moto E que o dinheiro Aplicado O dinheiro investido Nessa moto E eu estou falando De investimento Não de retorno financeiro Tá pessoal Quando eu falo Comprar uma moto Porque a gente sabe Que moto é bem de consumo E não é Patrimônio de investimento Não é mesmo Então Eu acho que é uma furada Vocês comprarem Mesmo que você goste De uma Sportster Eu acho uma furada Você fala da Midnight 950 Ela já é mais confortável Do que a Sportster Realmente Mas ela tem um preço De manutenção Custo de manutenção Muito alto E aí vamos comparar De uma Vestron 650 Qualquer custom Qualquer moto custom Ela tem um preço Muito alto Quando você compara Com uma Uma Big Trail Ou quando você E aí eu digo Da mesma categoria De cilindrada Toda custom Vai ter um custo De manutenção Mais alto Custo de peças Maior E menos conforto Do que uma Big Trail Ou até mesmo Uma crossover Então eu também Não recomendo A Midnight 950 Não por ela Não ter qualidade E a mesma coisa Eu falo da Sportster Ambas as motocicletas Elas são muito duráveis São feitas Para durar Muitos anos Não são motos Descartáveis E digo Também da Midnight Se você comprasse Só para você rodar Eu diria Cara Vai fundo Porque é uma moto Extremamente Durável E robusta Ela tem uma transmissão Também igualmente Como a Sportster Ela tem uma transmissão Por correia E é uma moto Com motor muito durável E é uma moto confiável Mas cara Para vocês dois Com garupa Não é o mesmo conforto De uma crossover Ou uma trail Eu estou falando isso Com conhecimento de causa Repito Moto custom Ela é muito interessante Nesse tipo de moto Tirando as touring As custom touring As cruiser Que tem um perfil mais touring Elas são mais motos solo E para passeios esporádicos Com garupa No caso de 6.2 Eu sei que vocês gostam De viajar juntos Então eu estou falando Com muita certeza Que vocês vão se arrepender Desse tipo de compra A não ser que vocês Tivessem mais grana Para investir Numa Electra Glide Ou uma Ultra Enfim Uma moto Mais robusta Mais parrudona Que tivesse um perfil touring Não é o caso Que vocês estão buscando E aí vamos Para a opção Mais viável Para vocês dois E não é Puxando sardinha Porque eu tenho uma moto Ou porque eu sou patrocinado É porque eu Conheço bem essa moto E eu digo para vocês Ela tem Alguns pontos negativos Que eu vou citar aqui Mas Pontos positivos Dessa moto Ela vai dar um conforto Muito bom Para vocês dois Essa versão XT Ela tem controle de tração Diferente de todas as outras Que você citou Ela já tem uma segurança Que é um controle de tração São dois níveis Que é o normal E o rain Chuva E o desligado O modo desligado E ela tem freio ABS E tem um sistema de partida De assistente de partida Que ela dá uma leve acelerada Quando você está no trânsito Então é bem interessante Isso Não deixa a moto morrer E quando você está em baixa velocidade Ela dá uma leve acelerada Isso é bem legal Quando você está no meio do engarrafamento E é uma moto até básica Não tem tanta eletrônica embarcada Diferente aí De uma Triumph De uma Tiger De uma Triumph Tiger Ou de uma BMW Que eu não recomendo Exatamente porque Sua esposa está certa Ela entende aí Que o valor de manutenção É absurdo É estratosférico A Suzuki Ela consegue entregar Um valor de manutenção Muito próximo Aí A uma Versys 650 Por exemplo Que eu gosto Também recomendo Mas Por que que eu não tenho Feito tantas recomendações A uma Versys 650 Porque ela não tem controle de tração Somente por isso Ela tem uma manutenção Mais cara do que a Suzuki Mas Ao meu ver O ponto mais negativo Da Versys É que ela Ela acaba entregando um preço Sendo a moto crua Ela só tem abs Ela não tem o controle de tração Mas Em breve aí A Kawasaki Vai trazer aí Uma versão Reestilizada Vai fazer um facelift Na Na 650 Eu acredito que até 2022 Quem sabe até ano que vem 2021 Ela traga aí Uma versão atualizada Da Versys 650 Já com controle de tração ABS Talvez mais algumas cocitas Mas principalmente Aí um facelift Uma cara muito parecida Com a 1000 GT A Versys 1000 GT E aí galera Vai valer muito a pena A Versys 650 Essa versão que está sendo vendida hoje Eu particularmente Eu não vejo Custo benefício Sendo que é uma moto Que não tem nada Só ABS E aí vamos lá A Vestron Ponto negativo Lembrando A Vestron Ela não é uma Big Trail A gente chama de Big Trail Mas não é Ela é uma crossover Porque ela tem características Aí de uma Trail De uma Street Então ela Ela é uma moto Baixa Esse é o pior Ponto Dela É o ponto negativo Mas de maior observância Ela tem uma altura Em relação ao solo Muito baixa Talvez vocês possam pensar Poxa legal Pra eu que sou mais baixinho Mas o problema É que Dependendo da situação O motor Ele pode O cárter Ele pode arrastar Ou bater Num quebra-mola E numa viagem Isso é muito perigoso Se você Dependendo da velocidade Você pode ter um acidente sério Se você passar voando E pegar um quebra-mola Isso pode ser muito perigoso Até mesmo Algum tipo de pedra Então a Vestron Ela não é aconselhada Pra você Que quer pegar Um off-road Ela não é aconselhada Pra ir Aconselhável Pra você Que gosta de pegar Um off-road Eu não sei Eu não sei se é o seu caso Caio Mas se você gosta De pegar um fora-de-estrada Que tenha terra Barro Pedra Cara Mesmo ela tendo aí Esse XT Não caia nessa A Vestron Ela não tem esse perfil A Vestron Ela tem um perfil On-road Ela é pra rodovia Ela é pra viagem Então eu acho Que essa versão XT E a Vestron É a que vai Casar Perfeito Com vocês dois Ela vai entregar Conforto Segurança E a potência Que vocês querem É uma moto ideal Pra vocês dois Poderem curtir Uma viagem Aí revezando A Garupa Garupa E o banco do Garupa Muito confortável Ela tem aí Um Um ajuste Manual De carga De pré-carga Da suspensão traseira Que é bem fácil O acesso Você gira com a mão E você aumenta A pré-carga Ou deixa ela mais soft Então isso é bem interessante Da Vestron E eu gosto muito Dessa versão XT Eu acho que é a melhor Ela tem roda raiada Ela é um pouco mais leve Do que a versão Com roda de liga leve E ela tem alguns acessórios Que vem aí Protetor de mão Ela tem um protetor De cárter em plástico Mas eu recomendo Que use um protetor Uma chapa de ferro Embaixo E ela É uma moto Muito Muito confortável Eu já fiz viagem Com ela E a testo Tá bem legal E É isso Eu acho que Se você Quiser dar uma olhadinha Na Kawasaki Como você já tem experiência Na Kawasaki E você gosta da marca E eu também gosto muito Vamos lá Vale a pena você dar uma olhadinha lá Na Versys 650 Eu sou O pessoal daqui do canal Sabe que eu sou um pouco Resistente A Versys 650 Mas dessa vez Eu vou pedir que você Passe na Kawasaki Dê uma olhada também Na Versys 650 É Faça o test ride Talvez você consiga Até Uma vantagem Entregando a sua Kawasaki E ele super valorizando A tua moto Usada E você pegando Aí uma Versys 650 Na troca Dando uma diferença Quem sabe Mas eu aconselho também Que você vá na Suzuki E teste A V-Strom 650 XT E são essas duas motos Que eu recomendo pra você Pra que você tenha aí Muitos anos De conforto De viagem Sem ter dor de cabeça Manutenção Muito adequada Pra categoria Principalmente Quando eu tô falando Da V-Strom É um motor Extremamente durável Não vai dar dor de cabeça Com a manutenção Que eu não vou dizer Que é barata Mas ela é adequada Pra categoria Diferente Por exemplo Se você fosse pegar Uma BMW Ou uma Triumph Falando em seguro O seguro da V-Strom Pelo menos aqui Pra mim Como eu viajo Como eu vou fazer viagem Saiu Em torno de Dois mil e poucos reais Ficou caro Porque O modelo De seguro Que eu fiz É um completasso É um ultra completo Que me atende O Brasil inteiro E que eu tenho Um guincho aí Sem limite De quilometragem Então é um seguro Bem apropriado Pra quem faz Viagens longas Mas claro Se você entrar Em contato Com a BNP Seguros Que tá aqui Na descrição E é Patrocinador Aqui do canal Você vai fazer Uma cotação Antes mesmo De você tirar A moto zero Pode fazer Uma cotação Com o Renan Ou com o Jonas E você vai ter Desconto de inscrito Então vale a pena Você fazer a cotação Tanto pra A V-Strom Quanto pra Versus Você vai ver Que o seguro De ambas Vai ficar bem Em conta Bem mais interessante Até Do que uma BMW Do que uma Trifle Até mesmo Do que uma Custom Ah, outra coisa Você citou A Vulcan 650 Eu não aconselho Vai cair no mesmo Problema das outras Custom Que eu falei O conforto Tá Mas conforto Também é uma questão De opinião Mas lhe garanto Que uma Crossover É bem mais interessante Bem mais confortável Do que uma Custom Tá bom Então Eu deixo essas duas sugestões Aí pra vocês Uma V-Strom 650 XT Como primeira sugestão E segunda opção Uma S-650 Quem sabe Aí vocês conseguem Uma boa avaliação Aí na Ninja De vocês Fazendo a troca Aí e se mantendo Na Kawasaki Mas olha só Caio Eu sugiro que você Leia os comentários Aqui do canal Galera Peço a vocês Deixa a opinião De vocês Esse é o tipo De vídeo rico Pra caramba Que vale muito a pena A opinião De todo mundo Pra que a gente Possa dar mais Mais visões De opções E de diversidade Aí de motocicleta Pro Caio E a esposa dele Pensarem Então Caio Essa é a minha opinião Mas a gente Continua aqui no canal E peço que você Leia os comentários Aqui Pra que a galera Possa te ajudar E você Não só vê a minha opinião Como ponto Mas como ponto de partida Pra opinião Dos inscritos Aqui do canal Afinal A gente faz parte De uma comunidade Tá bom Pessoal Deixa aí a opinião De vocês E a sugestão Que vocês vão dar Pro Caio E pra esposa dele Tá bom Obrigado Caio Beijão Galera Não esquece De deixar o joinha Aqui no canal E veja se vocês Ainda continuam inscritos O Youtube Safadinho Tá tirando a inscrição De várias pessoas Então confere aí Se você continua inscrito No canal Já aproveita E deixa o like E se você quiser Se tornar membro Toca aqui nesse botão Seja membro Aqui embaixo Tá E me sigam lá No Instagram Patrocinadores Colocando promoções Todos os dias Toda hora Tá E participe Das rifas Do canal CB4001981 Tem celular Tem Mi Band E tem o kit motociclista Tá Com capacete Jaqueta Tex Calça Tex E luva Vale a pena Tá Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau Tchau